Fala nação rubro negra, bem-vindos ao canal Redação Ninho do Urubu, o canal do torcedor flamenguista. Mas antes já deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Fazendo isso você estará ajudando o nosso trabalho. Torino da Itália está interessada na contratação de Gabigol. A equipe italiana quer contar com o jogador de 25 anos ainda na atual janela de transferências. Está disposta a conversar com a direção rubro negra. Gabigol tem um recebimento mensal de 1,5 milhão e faltam quatro meses para o fim do ano. Considerando o 13º salário, o jogador ainda vai receber 7,5 milhões de reais do Flamengo. A quantia será economizada caso o atleta seja negociado. E olha o mercado da bola rubro negro. Atualização de última hora. O Flamengo realiza investida por William, atacante de 34 anos, atualmente sem clube. Com a janela de transferências fechada, o rubro negro pode ainda trazer atletas sem contrato, como é o caso de William, que defendia o Corinthians. Aos 34 anos, o William não teve uma boa passagem pelo Corinthians. O atacante e seus familiares receberam constantes ameaças. E o jogador optou por encerrar seu vínculo com o clube antes do provisto, que era até o fim de 2023. Em sua última passagem pelo Corinthians, William atuou em 45 partidas e marcou apenas um gol. O Flamengo realizou uma investida para contar com o atacante William e a oferta consiste em contrato de dois anos, salário na casa de 1,4 milhão por mês. De acordo com informações recolhidas da imprensa paulista, o Flamengo está muito otimista pela contratação do atacante, que chegaria para reforçar o mais querido para o decorrer da temporada. E aí, nação rubro negra, William é um bom reforço para o Flamengo? Cabe nesse time, torcedor? Sim ou não? Deixe a sua participação, o seu comentário, a sua opinião. É sempre muito importante aqui para o nosso trabalho, no mais obrigado pela audiência. Canal Redação, Ninho do Urubu, tudo sobre o Mengão Boladão.